E o gás! Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu trago aqui um tipo de vídeo que eu adoro fazer. Ai, gente, é coisa da minha cabeça, tá? E eu adoro quando as pessoas compram as minhas ideias. E hoje falaremos de Meghan Markle e Princesa Diana. É um tópico sensível, até porque o assunto do vídeo é Miss Copita, em que a gente investiga se uma pessoa está copiando a outra. Será que Meghan Markle realmente tenta imitar a Princesa Diana? Será que ela está fazendo isso do jeito correto? É o que vamos descobrir aqui, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de Tutopal, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu me lembro como se fosse ontem, quando saiu a entrevista de Meghan Markle e Príncipe Harry para o programa da Oprah. E algumas pessoas começaram a traçar um paralelo em que Meghan tem uma história de vida muito parecida com a Princesa Diana. Mas aí eu te devolvo uma pergunta. Será que é isso que a Meghan quer que a gente pense? Se a gente for analisar como elas entraram para a família real, a Meghan falou que ela conheceu o Harry pelo Instagram. Reiterando aquela teoria de que não importa o lugar, tudo pode virar um motivo de pegação. E com a amiguinha não deu outra. Segundo o próprio casal, o Harry falou que viu a Meghan no Instagram de um amigo dele e pediu que esse amigo fizesse a ponte entre os dois. E aí eles trocaram mensagens e o date foi marcado em Londres. Por outro lado, Princesa Diana viu Charles em uma festa em Londres, 1977, quando ela tinha 16 anos de idade. E detalhe que o príncipe Charles namorava com a irmã de Diana, Sarah. E naquele momento, quando ele olhou para a Lady Di, que na época não era Lady Di, né? Era apenas Diana Spencer. Ele achou que ela era engraçadinha. Três anos se passaram. Sarah e Charles terminaram o namoro. E o que ele fez foi só pular de uma irmã para a outra. Porque ele engatou um namoro muito sério com a princesa Diana. O mais engraçado nessa história é que a Sarah não guarda nenhum ressentimento pelo namoro da irmã com o ex dela. Pelo contrário, ela ainda se gaba de ter sido culpido dessa relação. Uma coisa que podemos dizer que as duas tem em comum é que elas são fora do meio. Nem tanto, né? Mas a Meghan marcou mais. Porque ela é americana, atriz. E ela se casou com o príncipe. Que isso por si só já é uma grande quebra de padrão de tudo. Por mais que isso tenha acontecido recentemente, ainda assim é uma quebra de padrão. Não é que a família real está uma coisa muito moderna. É uma instituição tradicional. Por outro lado, temos Lady Di. Que era fora da realeza, mas nem tanto assim. Porque vem de uma família muito privilegiada e de boa origem. Ela quebrou padrões quando decidiu ter uma ocupação comum. Professora. No quesito quebradora de protocolos, as duas até carregam uma certa fama por isso. Mas se a gente for analisar de perto quais protocolos foram quebrados, aí a gente vê que tem uma distância absurda entre as duas. Enquanto que a Lady Di literalmente se curvou por muito tempo para parecer menos alta do que o príncipe Charles. Ela inclusive obedeceu os protocolos por muitos anos. Já quando a gente olha o lado da Meguinha, ela ficou 18 meses brincando de princesa. E isso quem falou foi justamente o maquiador e cabeleireiro de Meghan Markle. O mais interessante é que, por mais que a Meghan tenha dito que ela foi muito jogada de escanteio, quando ela entrou para a família real, ela teve apoio de muita gente. A ponto, inclusive, do casamento dela ter sido colocado à frente do casamento de outra neta de Betinha. E aí a gente fica pensando assim, será que ela revolucionou tudo isso mesmo que ela diz? Ou é mais marketing? E se a gente for colocar um resuminho aqui dos protocolos quebrados, temos Meghan. Ela usava itens de roupa não recomendados pela rainha em eventos oficiais, como macacões, sandálias. E a gente sabe que a imagem que a família real passa é uma coisa que eles levam muito em consideração. Então pode parecer bobeira, mas faz parte do protocolo real, porque eles são uma figura de poder. E toda figura tem uma imagem. É bom esmiuçar coisas que podem parecer óbvias, para ficar tudo muito bem explicado. Ela não fazia questão de usar meia calça, e não queria que as damas de honra do seu casamento também usassem. Não por uma questão política de protesto, nem nada disso. É só por preferência pessoal. Ela usava esmalte preto, que era uma coisa que a família real abomina. Escolhia a D dos eventos oficiais, que deveria comparecer, sendo que faz parte do seu trabalho, né querida? Você simplesmente tem que ir. Sem se contar que ela inclusive chegava atrasada para alguns desses eventos. E sabe quando tem aquele ditado da pontualidade britânica? Além de ser uma família chata e cheia de regra, eles também são chatos com horário. E a americana de fora fazia questão de chegar atrasada. Enquanto que se a gente for olhar as quebras de protocolo da princesa Diana, a gente vê que por questões médicas, ela quis dar a luz em um hospital, ao invés de dentro do palácio. Algo que virou uma tradição, que inclusive foi seguida por Lady Kate. E quando ela encontrava com seus súditos, ela fazia questão de não usar luvas, para realmente encostar nessas pessoas. E dar mais uma sensação de proximidade. Ela quis que o filho estudasse em uma escola comum, no lugar de ter professores particulares. Algo que inclusive foi apoiado pelo palácio, apesar de ser uma quebra de protocolo. Lady Di também se encontrou com pacientes soropositivos, sem máscara ou luvas. Algo que foi extremamente estigmatizado na época. Porque a gente está falando de anos atrás, em que o preconceito era muito maior. E que as pessoas achavam que a contaminação se dava simplesmente por encostar numa pessoa. Sendo que hoje em dia a gente tem informações muito melhores e mais difundidas sobre esse assunto. Se a gente for olhar mais de perto, analisar bem por alto, a gente vê que a Meguinha simplesmente fazia as coisas mais de pirraça, impondo a vontade dela e coisas relacionadas a estética e roupa e etc. Enquanto que a Lady Di estava preocupada era com o futuro dos filhos. Ou com o contato com o público. Era muito mais uma preocupação de tipo, ai eu acho que não deve ser assim. Sempre envolver algo para além dela. E não que ela estava olhando só para o próprio umbigo. O que mais me espanta é que a Megan, antes de entrar para a família real, se envolveu com muitas causas humanitárias, inclusive deu discursos para a ONU. E isso inclusive foi o que ajudou a angariar apoio público para a entrada de Meguinha na família real. Mas quando a gente coloca em perspectiva todos os feitos de Meguinha e todos os feitos de Lady Di, que era inclusive conhecida como princesa do povo, é Meguinha, vai ter que comer muito arroz e feijão para chegar nos pés da sua sogra, né? Eu sou mais do que você. Eu sou o que você quer ser um dia. O mais engraçado é que, coincidência ou não, teve até uma tentativa de espelhar os mesmos relacionamentos que a Lady Di tinha dentro da família real. Como, por exemplo, Megan quis que todo mundo ficasse ciente que ela tinha um relacionamento muito próximo com o Príncipe Philip, do mesmo jeito que Lady Di tinha. Se a gente for explorar melhor essa relação, a gente tem que Lady Di era uma amiga próxima do Príncipe. Inclusive foi ele a pessoa ter o primeiro relacionamento mais próximo com a Lady Di. Eles eram companheiros de caça, tinham uma percepção e o mesmo sentimento em relação a muitas coisas. Inclusive sobre como a monarquia deveria se adaptar à mudança dos tempos. Inclusive o próprio Príncipe Philip foi quem lutou para que seus filhos tivessem uma educação mais comum. Como, por exemplo, o Príncipe Charles que estudou em uma escola de meninos, diferente do que acontecia com outros membros da família real. O menino comeu pão que o diabo amassou, mas teve uma educação mais comum do que os membros do palácio. O Príncipe Philip também fez questão de andar atrás do caixão de Lady Di durante a procissão fúnebre no enterro dela. E uma rápida busca no Google com os termos Príncipe Philip e Lady Di você vai ser inundado com inúmeras fotos dos dois em diversos momentos, rindo, sendo mais que amigos. Friends. E quando a gente compara a relação do Príncipe Philip com o Meguinha, claro que a gente tem que colocar sob contexto e ver que ele estava com uma idade muito mais avançada, mas Megan, no geral, foi muito bem recebida pela família. Inclusive pelo Príncipe Philip que tratava muito bem suas noras. Além disso, não tem, tá? A gente acaba por aqui porque por mais que ela tente forçar essa barra, essa barra não se desenvolveu mais do que isso. Outro ponto muito importante nessa história são os looks que Meguinha fazia questão de evocar como se a Princesa Diana fosse uma inspiração constante pra ela. E isso aconteceu em diversas ocasiões. Temos o look do chapéu com o broche de florzinha. Elas grávidas com um casaco muito parecido. Temos elas de vestido vermelho. Os chapéus também muito parecidos na mesma ocasião. Temos elas de look parecido no... Acho que é a Ascot, né? Que é aquele negócio de cavalo. Temos padronagens parecidas, cores parecidas. Eu acho que a Lady Di carrega muito melhor. Mas enfim. Claro que como membros da família real elas também tiveram que dar entrevistas sobre isso. E Meghan Markle não necessariamente estava na família real quando deu essa entrevista, né? Porque falaremos agora da entrevista com a Oprah. E Meghan fez questão de dizer nessa entrevista com a Oprah que ela não estava sendo paga pra dar essa entrevista. Só pra você sentir o nível da situação. Sendo que vamos ser bem sinceros ali, né? Ela sabia do poder de mídia que essa entrevista traria pra ela. Mesmo que ela não estivesse sendo paga em dinheiro pela entrevista ela saberia que depois esse dinheiro viria e de muitas fontes diferentes. O mais engraçado é que ela chegou a comparar a situação dela com a Lady Di no quesito saúde mental dentro da família real. Outra coisa muito engraçada é eles tentando pagar de coitado, sabe? Como casal. Falando que parece que tiveram que sair às pressas. Sendo que eles estavam lá ostentando uma mansão em Los Angeles vivendo em outro país de primeiro mundo. e ela ainda aproveitou dessa ocasião pra anunciar a gravidez dela. Entre muitos sofrimentos gente, estou grávida. Muita gente tem uma ideia vaga dessas entrevistas e traça o paralelo de que são duas mulheres que saíram da família real com a saúde mental muito abalada. Mas será que foi isso mesmo? Porque assim, da parte da Lady Di foram 14 anos dentro da família real. E não poucos anos como Meguinha que quis antecipar todos os estágios que deveriam durar anos em meses. Sem se contar que a Lady Di comeu o pão que o diabo amassou e guardou tudo isso para si durante anos. E foram problemas de diferentes ordens a ponto de ela confiar a seu amigo conversa sobre a infidelidade do príncipe Charles que era um burburinho que estava rolando por toda a Inglaterra. Problemas no casamento e também transtornos alimentares. E o pior é que a entrevista que Lady Di deu aconteceu um ano depois do próprio príncipe Charles ter dado uma entrevista falando sobre sua infidelidade no casamento. E alguns pontos muito importantes que foram abordados nessa entrevista são a infidelidade do príncipe Charles como a relação minou a saúde mental da princesa. ela falou abertamente sobre seu transtorno alimentar como se deu a depressão pós-parto e é uma coisa muito interessante da gente notar porque ela falou disso em 1996 um assunto que é tabu até os dias de hoje você imagina na época como que essa entrevista foi recebida pelo público. Outro fato interessante na entrevista de Meghan Markle para a Oprah é que ela estava usando um bracelete que pertenceu à Lady Di. Tenho pra mim que parte da estratégia de construção de imagem de Meghan Markle para essa entrevista foi justamente evocar a mesma compaixão que o público tinha em relação à Lady Di. Novamente uma estratégia muito bem arquitetada para complementar uma narrativa do casal Harry e Meghan de que Meghan era simplesmente uma vítima nesse jogo de realeza. Já no quesito experiência com os holofotes Lady Di considerando que ela ainda foi uma mulher abertamente traída durante uma década e meia tentando criar o futuro rei da Inglaterra ela se casou aos 21 anos de idade com o seu primeiro namorado uma menina que teria uma vida muito simples tranquila fora dos holofotes e da mídia se não fosse o casamento dela com um membro da família real que um dia se tornaria o rei da Inglaterra. Enquanto que Meghan Markle estava se casando com o irmão do futuro rei da Inglaterra e nem em segundo lugar na linha de sucessão ele estava porque ele ainda estava atrás dos filhos de William. Nesse caso a Meghan Markle tinha apenas que fazer o trabalho fácil que era aparecer e sorrir em eventos sem se contar que diferente de Lady Di ela tinha um apoio absurdo do marido coisa que Charles nunca deu a Diana e diferente dos 14 anos de Lady Di dentro da família real a trajetória de Meghan Markle conta com 18 meses dentro da firma sem se contar que Diana entrou nesse circo muito jovem enquanto que Meghan Markle já era uma mulher vivida no auge da sua experiência de vida com seus 38 anos que já tinha um relacionamento já tinha se divorciado fez tentou fazer pelo menos com a carreira mais humilde dela em Hollywood diferente da Lady Di que era apenas uma jovem sendo inundada por todos os estímulos da família real e a Meghan Markle teve a pachorra de dizer que nunca tinha ouvido falar em família real sendo que tem fotos dela na frente do palácio ô gente nossa como que consegue ser mau caráter nesse nível tipo mentir com provas existentes sabe sem se contar que ela tem uma especialização acadêmica em assuntos internacionais e a querida nunca tinha ouvido falar na família real da Inglaterra em que os Estados Unidos foi colônia desse mesmo país por anos te manca Meghan Markle e eu tenho pra mim que a Meghan Markle já entrou na família real esperando uma certa reação do público no quesito midiático sabe e aí é nessas e outras que eu acho que por trajetórias muito distintas como a gente pôde ver aqui dela e da princesa Daena que na verdade ela não se compara a Daena e por mais que ela tenha tentado forçar muito sem se contar as coisas que o príncipe Harry diz em relação a Meghan dela ser muito parecida com a mãe nossa e eles não deixam a Daena descansar é colocar o nome dela na filha homenageando de alguma forma falar que ele conversa com a mãe ai pelo amor de Deus e aí eu queria dar agora um plot twist duplo carpado em relação a essa história de uma estar copiando a outra porque por mais que a Meginha mire na Diana na verdade ela acerta na Wally Simpson agora a gente vai entrar nessa parte do vídeo na entrevista com a Oprah a Meghan Markle tava se fazendo de coitada num vestido da Armani de 4.700 dólares mas por que exatamente esse momento é que a gente dá o duplo twist carpado porque na verdade esse vestido que a Meginha estava usando é muito parecido com o look de Wally Simpson usado em 1936 e o que que isso tem a ver tudo meu cristal Wally também foi duquesa duquesa de Windsor título que ela conseguiu quando ela se casou com ex-rei Edward VIII e eu digo ex-rei porque ele abdicou do trono para se casar com sua amada Wally também assim como Meghan era uma americana uma socialite e já tinha se casado duas vezes lembrando que na época era uma mulher divorciada americana em um relacionamento com o futuro rei da Inglaterra isso se foi um escândalo recentemente claro que na época seria um escândalo maior ainda e para acrescentar uma camada ainda maior de polêmica os dois ex-maridos ainda estavam vivos essa coisa do casamento na família real é um ponto muito importante se levar em consideração porque a família real é a chefe da igreja na Inglaterra isso quer dizer que eles vão obedecer tudo que está escrito na bíblia inclusive no quesito casamento com uma divorciada e enquanto Wally Simpson ainda estava casada com seu segundo ex-marido ela teve uma fé com o ex-rei Edward e quando ele assumiu o trono em janeiro de 1936 ela largou tudo para ficar com Edward você deve estar se perguntando assim tá Breno mas como é que eles iam se casar se não tinha uma brecha na família real para que eles pudessem fazer isso pois bem por amor ele foi lá e abdicou do seu lugar na família real e aí ele voltou a ser apenas um príncipe e se casou com Wally Simpson e quem acabou assumindo esse lugar de rei foi Albert o pai de Betinha olha aí se a gente for analisar uma americana atriz divorciada se casando com membro da família real que abdicou do seu lugar para viver esse casamento como que a maguinha tem história de vida parecida com a Diana outra coisa é que Wally Simpson e o ex rei Edward foram proibidos de morar na Inglaterra sendo assim eles se mudaram para França e o mais engraçado é que ainda assim receberam o título de duque e duquesa de Windsor assim como o príncipe Harry e Meghan Marco receberam o título de duques de Sussex e o ex rei Edward só voltou na Inglaterra para comparecer ao velório do irmão enquanto que sua esposa não fez questão de comparecer sobre a abdicação dele abre aspas tornou-se impossível suportar o pesado fardo da responsabilidade e cumprir meus deveres como rei da maneira que gostaria de fazê-lo sem a ajuda e o apoio da mulher que amo nessas horas o que mais me deixa encucado é Mega Marco como no auge da sua experiência de vida você quer me dizer que nunca nunca estudou a história da família real sendo que você estava entrando para ela os paralelos entre as duas são enormes sem se contar o assédio da mídia não temos como dissociar a história de Lady Die com o assédio da mídia britânica mais que a mídia britânica a mídia mundial tanto que o acidente de carro que levou ao seu falecimento foi justamente uma perseguição por paparazzi e isso é um assunto muito muito delicado que inclusive é um trauma no príncipe Harry que a Meg não faz questão de alimentar para fazer funcionar a relação que eles têm porque como ele é carente de mãe e tenta enxergar pelo menos né muito da mãe dele em Meghan marco é uma coisa que une os dois o pior de tudo que deixava o charles rasgando o coco a unha é que Lady Die mesmo depois de cortar laços com a família real ela continuava sendo querida pelo público enquanto ele escorraçado e com razão claro que Meghan marco está inserida em outro contexto porque ela foi alvo de racismo na família real e também por parte do público teve também a história do questionamento sobre qual seria a cor de pele do filho que ela teria com o príncipe Harry e a constante comparação com Kate Middleton mas assim comparar com a Lady Di aí a gente já vê que é forçar a barra demais no quesito aprovação popular quando a gente coloca em perspectiva a aprovação de Meghan marco no início quando ela entrou para a família real antes de abdicar do papel dela na família e a gente coloca em perspectiva com o tratamento que Lady Di recebia do público a gente vê que assim não é que todo mundo tinha que gostar de graça da Meghan marco Lady Di trabalhou muito mesmo que inconscientemente para a aprovação do público não é à toa que ela foi conhecida pelo título de princesa do povo são as pessoas que deram a ela não foi ela mesma que deu a si esse título coisa que eu acho que a Meghan Marco estava querendo forçar entendeu como ela não teve um tempo de maturação ali dentro da família real principalmente no quesito percepção com o público quando ela saiu nossa a aprovação foi lá embaixo e diferente de Lady Di Meghan Marco contou com os recursos que temos atualmente para inclusive processar os tabloides britânicos que realmente pegam muito pesado os tabloides pediram desculpas em uma publicação de primeira página e tiveram que pagar cerca de 62 mil dólares por invasão de privacidade violação dos direitos de proteção de dados e violação de direitos autorais por imprimir extratos do que seus advogados descrevem como uma carta privada e confidencial enviada a seu pai Thomas Marco em agosto de 2018 e para bater o martelo de Miss Copita nesse vídeo podemos concluir que por mais que Meghan Marco estava mirando em Lady Di na verdade ela estava copiando era a história de Wally Simpson que está em outro extremo se a gente for colocar em comparação Lady Di e Wally Simpson ou você acha que Meghan Marco seria uma combinação das duas e sobre o casamento de Meghan e Harry você acha que ainda dura mais tempo tivemos aí alguns boatos de divórcio mas a história foi abafada será que um dia realmente o Harry volta para o Reino Unido acompanhado ou não e vamos deixar a Diana descansar por favor acho inclusive que Meghan Marco se tivesse sido inteligente o suficiente poderia sim chegar próximo do título de princesa do povo como foi com Diana porque era uma mulher que estava entrando na família real uma mulher negra que estaria trazendo representatividade e diversidade para a família real mas resolveu bancar rebelde sem causa aparente e deu no que deu eu acho que ela só queria fama sem precisar trabalhar para receber essa fama porque fama não vem de graça e muito menos é comprada do Meghan Marco Cristal muito obrigado pela sua companhia quero saber das suas opiniões nos comentários muito obrigado aos cristais membros e te espero no próximo vídeo neném ONEY do se Legenda Adriana Zanotto